Chega na pariê, acendi um narguilê Uma IVP pra tu ficar su suave Tá louquinha, tá, tá, tá doidinha pra sentar Depois o baile é tapar, pa, 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 pa É tapar no seu popô, cê pode me chamar de amor Cê apaixonou, se impressionou, oh, 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 oh Sente a vibe, baby, entra na Mercedes, ei, ei Fuma um limorreza e fuma e fica louca, coisa e coisa Se o que é fuma, bola um chá, remo verde pra relaxar Depois que fuma, vai sentar, ah, 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 ah Vinte semanas eu tô lá, em alto, mano, Guarujá E vinte gume que está lá, ah, 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 ah Toma cuidado, irmão, quem aperta a sua mão, ei, ei Fala que é amigão, quando precisa ajuda não É o primeiro a apunhalar, nas suas costas vai falar E é capaz de te matar, ah, 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 ah Fui na general, buscado ar de trinta pra fumar Me chupi cheirão de chocolate, acende outro pacote Pode segurar essa onda, bebê, ei Dançando debaixo do chuveiro, eu sou batido, tô tomando MD, ei Com caldo de cana, ah, ah Me chama L-20, dó, deixa eu cagar você Tem uma casona pra mamar, tirei meus irmãos do buê Saudade, saudade do tempo, brincava na chuva e entrava com uma mão É disso que eu sinto saudade, ei